Considerando a rede de atenção psicossocial e com base na redação da lei de drogas dada pela Lei nº 13.840, 2019, as comunidades terapêuticas acolhedoras são serviços de atenção em regime residencial que não admitem qualquer tipo de internação. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 23-A. Parágrafo 9. É vedada a realização de qualquer modalidade de internação nas comunidades terapêuticas acolhedoras.